Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje vim trazer para vocês uma entrevista com a levantadora polonesa Joana Volos comentando sobre sua renovação com o Coneliano para a próxima temporada. Então se acomode e bora para o vídeo. Joana Volos, nascida em Albeg, na Polônia, com 1,81m de altura, a capitã do Imoko Vôlei, será a Pantera também na temporada 21-22, a sua quinta pelo Coneliano. Um anúncio que alegra a torcida, apaixonada pelos feitos de uma jogadora extraordinária, uma das melhores, se não a número 1 do mundo em sua posição. Ela chegou ao Coneliano em 2017, após uma primeira experiência italiana em Bustacício, 2013 e 2015, e dois anos subsequentes no Chemique Policy. A sua abordagem foi a de um tornado, com a orientação do treinador Santarelli, nos 172 jogos disputados com a camisa amarela e azul, ela trouxe o jogo a níveis de velocidade dificilmente vistos antes, dando uma impressão única com a sua classe e suas visões ao jogo. Os resultados falam de uma sequência de vitórias impressionantes. Com a levantadora, o time italiano conquistou três vezes a Liga Italiana, duas Copas da Itália, três Supertaças e, no cenário internacional, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes, uma confirmação automática para uma jogadora e uma mulher muito especial. Joana ainda será capitã e a Mente das Panteras em quadras, e aqui está a sua entrevista. Será a minha quinta temporada em Coneliano, um bom período, mas se quero ficar aqui, é porque quero continuar vencendo com as minhas companheiras. Nestes quatro anos, conquistamos todos os troféus, mas eu e as outras meninas sempre jogamos para ganhar. As motivações não são difíceis de encontrar dentro de nós e do grupo. Sabemos que este ano tem sido um ano especial, e que depois do que fizemos, os adversários serão ainda difíceis. Ainda mais do que antes, para a próxima temporada. Agora vamos descansar um pouco, mas sabemos que temos muito trabalho a fazer, e já estou a pensar nos objetivos que nos esperam. Cada ano tem sido incrível. Muitas memórias lindas, algumas até menos agradáveis, mas uma ótima experiência para mim. No primeiro ano, éramos um grupo novo, tivemos que construir um grupo forte, entretanto também, houve muitas lesões. Não foi um ano fácil, mas no final foi uma grande temporada, satisfatória porque vencemos o Scudetto. Uma emoção linda, para mim foi a primeira. Tem um outro flash do ano passado, um ano de duas faces. Primeiro a incrível emoção no Mundial de Clubes, com aquela semifinal maluca. Um momento fantástico para nós, mas logo depois da tristeza do que aconteceu, da pandemia, tudo parou. Nós tivemos que recomeçar no ano seguinte. Eu nunca pensei, até alguns anos atrás, que poderia ficar em um clube por mais de alguns anos. Mas a próxima será minha quinta temporada em Coreliano. Tenho um vínculo forte com esse clube, criamos esse time especial de meninas, que estão juntas há muitos anos, nos tornamos amigas na vida. Esse é o segredo da união ao longo do tempo de nosso grupo. Gostamos de estar juntas, mesmo fora dos treinos e jogos. Isso é uma coisa muito especial, por isso ninguém quer ir embora. Estamos muito bem e nos divertindo. Se eu pensar sobre isso, eu fico arrepiada. Ainda não estive bem, mas de vez em quando me concentro e penso que vencemos a Champions League. Isso significa que somos campeãs europeias em título e não só, também da Itália e do mundo. Tenho muito orgulho disso, a ponto de se falar sobre isso e ficar arrepiada. Uma sensação fantástica. É uma enorme satisfação partilhar com grande equipe técnica, um clube de primeira linha e jogadoras únicas. Um trabalho de equipe que tem conduzido a uma série de sucessos, que nos orgulha do empenho e do trabalho de todos. Ganhamos tudo, mas na minha opinião, não fomos muito brilhantes no final da temporada. Com certeza, fomos bons em vencer e dar o nosso melhor, mas nem sempre expressamos nosso jogo 100% como sabemos. Esse será um empurrão para voltarmos ao trabalho em alguns meses, com o desejo de melhorar ainda mais para expressar nosso jogo ao máximo. Ainda temos potencial para desenvolver? Teremos que trabalhar. Estou na Polônia, em casa. Aproveito para descansar depois de uma longa temporada e para passar algum tempo com minha família e amigos. Um pouco de relaxamento antes de começar a me preparar para a nova temporada. Nós conversamos sobre isso com as meninas nos últimos dias juntas. Não aguentamos mais em nosso pessoal nas arquibancadas. Quando no ano que vem, espero já na primeira partida, jogaremos com todo o nosso público. Com certeza vou querer chorar. Estaremos todas muito animadas. Sentimos muita saudade deles. Era estranho olhar para cima em cada jogo e não ver os nossos fãs. Não sentia aquela extraordinária atmosfera de festa. Nos acostumamos com o passar dos meses, mas não era um bom hábito. Este ano foi difícil, agora espero que tenha acabado e que desse ponto de vista, voltemos em breve à nossa normalidade maravilhosa. De qualquer forma, quero cumprimentar a todos. Termina aqui a entrevista feita com a levantadora Joana Volosa. E você, acha que o Coneliano continuará ainda mais forte para a próxima temporada? Deixa nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima.